Que isso, tem frutas com K, tem frutas com K, olha isso aqui gente, olha a boca que tem essa maçã gente Oi, eu sou a Bandini, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu estou aqui no Roblox E hoje eu estou aqui com toda essa galera E hoje nós estamos aqui no mapa de cookies, o mapa mais louco e cheio de doce aqui do Roblox E gente, aqui tem um montão de inscritos e inscritas, tem chegando gente aqui também, olha o tanto de jeito que está chegando a fazer uma torre aqui E gente, olha só a minha roupinha aqui que eu preparei especialmente para esse vídeo Então eu já quero que vocês deixem muito, muito like fantástico E se inscrevam no canal para a gente chegar aos 130 mil inscritos, que falta muito pouco Então se vocês já deixaram seu like, bora lá ver aqui esse mapa E no final do vídeo eu vou mandar um salve para todo mundo aqui que jogou comigo Gente, olha só o tamanho desse mapa É um mapa muito doido, tem doce no chão, tem um arco-íras, tem um dragão lá em cima Tem um unicórnio, gente, é muito doido esse mapa Então vamos ver para onde que eu posso começar Ó, eu vou começar por aqui, ó Aqui tem uma loja de donuts Uma loja, olha que tanto de rosto que é muito doideira para um jogo só Tá, vamos ver aqui Cookie Fun, nossa Tem, tem aqui um, eu esqueci o nome porque eu não sei, mas é lá da que jogo Que medo, gente, é melhor a gente não ficar por aqui Porque senão pode dar alguma coisa errada aqui, né E eu não quero que isso aconteça Então, olha aqui, tem um tubogã, parece, olha aqui, tem chocolate no chão Tem bola com cara, como assim? Olha, tem arco-íras saindo para lá, para cá Olha, aqui tem umas bolachas É tudo de doce, é tudo, completamente tudo de doce O que é isso? Tem uma torre de chocolate Ó, que rosquinhas Olha só Mas o mundo é especialmente de cookies Olha, eu tenho um cookie O que é isso? Ai, que bonitinho, gente Não tem como virar? Ah, não, que pena Ai, gente, muito fofinho, gostei Tá, vamos Olha que legal, tem um arco-íris ali, parece Eu quero ir nesse tubogã Só quero ver o que tem aqui nessa casinha aqui Chamada Stable Stable Eu não sei falar em inglês, gente Olha, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O Spermiro Pune do Paraguai, como assim? Meu Deus do céu, gente O Spermiro Pune do Paraguai Meu Deus, olha essa carinha Olha essa carinha, gente Dá um close nessa carinha Ih, deixa eu ver Meu Deus, tudo bom? Tá tudo bom? Nossa Tá, vamos Olha lá, tem batata frita, gente Meu Deus do céu Tá, aqui Acho que é por aqui que a gente consegue subir lá em cima Agora vai ser uma doideira Aí, conseguimos Olha, tem... Ai, socorro, voltei Eu sabia que ia ser uma doideira Ai, sai Não, não, não quero voltar Obrigado Olha aqui, gente Tem um montão de bolinhas Tipo umas bolinhas de cookie Que isso? Tem gente com asa aqui Bolinhas de cookie Olha só Tá, e aqui tem um tubogã Isso mesmo Tá, vamos ver aqui Nessas coisas aqui Que acontecem Quando a gente clica Um carro, gente Vamos descer de carro Bora lá, gente Meu Deus do céu Nós vamos descer um tubogã de carro Meu Deus Um pé não cabe em todo mundo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Chegou até travar Eu vou pular do carro Eu vou de pé mesmo Eita, o carro estragou Ficamos de pé Ficamos de pé Não Não, vamos ter que descer O tubogã de pé, gente O carro travou O carro empacou Bom, gente A gente estava ali no tubogã Agora vamos pra que lado? Vamos pra cá Aqui nessa rosquinha gigante Olha aqui Tem até um carrinho Que vende Olha Vende picolé E vende tipo uns picolé De personagens Achei muito legal Oi, tudo bom? Tudo bem? Nossa, tem comida até no chão, gente Pra vocês terem ideia Quanto louco que é isso aqui E eu ganhei uma melancia Ai, aqui esse bichinho fofo Novamente Tá Aqui, ó Vamos lá Ai, é um parkour, gente Vamos lá Então Que eu amo parkour Tem rosquinhas Donuts Donuts O que que está acontecendo Está regenerando Alguma coisa Que eu não sei o que que é Mas Alguém caiu ali Aê Olha o picolé do Bob Esponja Tá Ai Olha o tamanho desse bolo, gente Ai, meu Deus Não cai, Natasha Aê Vamos pular no bolo Aqui nos pirulitos Tá Ok Ok Aqui Pulando Nos pirulitos Quase que eu caí Vamos lá E aqui Chocolate 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 preto Chocolate branco Chocolate preto Chocolate Meio amargo Não sei Gente, eu quero que vocês comentem aí Qual que vocês preferem Chocolate Normal Preto Chocolate preto Meio amargo Ou chocolate branco Eu prefiro atualmente Chocolate Meio amargo É um joelho Ao leite Olha o que que é isso Não é só em cima do que Nossa A gente tem em cima De um vulcão De sei lá o que Aqui, ó Tem uns cupcakes E tem uns chiles Um picolé E cookies 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 E cookies E mais cookies E mais cookies E mais cookies Conseguimos passar aqui, gente Olha A gente vai parar em cima De uma bola gigante De cookie Nossa E o que que é isso ali? São panquecas Eu não tô entendendo O que que é isso Acho que são tipo panquecas Eu não sei Esse animal É muito doido Que isso Tem frutas com cara Tem frutas Olha isso aqui, gente Olha a boca Que tem essa maçã, gente Olha isso aqui Dá de pegar Olha aqui Olha a carinha Dessa laranja, gente Só faltam os dois Olha Olha dessa pera Aqui Meu Deus Ok Vamos ver Se tem mais alguma coisa Vamos ver O que tem pra cá, gente Olha Tem uns cupcakes Escondido ali Ai, meu Deus Estou perdida Estou perdida Nas panquecas Misericórdia Tá Tô vendo aqui Uma casinha Olha Uma casinha doce Aquelas casinhas De gengibre Eu vi uma coisa Olha lá Ai, que bonitinho, gente É uma mochila De De doce Nossa É muito doce Tem doce até no travesseiro Meu Deus Olha aqui, gente É tudo de doce Eu tô ficando até com fome Vamos lá ver, gente Que eu tô vendo Essa roda gigante aqui Que eu não tinha visto Olha Esse é o cookie maior Olha Tem um arco-íris lá Tem uns batatinhos Ei Tá spawnando aqui um negócio Vamos ver o que é isso Vamos lá, gente Sobe Tem como subir Sobe Sobe Gente Nós estamos andando de balão A gente tá andando de balão Meu Deus Ai, que legal, gente Andando de balão No mundo dos Cooks Isso aí E eu acho que os inscritos Se perderam da gente Mas Não faz mal Vamos aqui ver Que eu quero ver Essa roda gigante Tomara que ela funcione Eu não sei Ai Tem lava ali Que perigoso Tá ok Será que tem que Como andar? Acho que não Tá andando Tá andando Gente Meu Deus do céu Estamos andando De roda gigante Nossa Vai virar Meu Deus A menininha Ele vai virar Gente A gente vai virar Aqui também Meu Deus Balança muito Vocês teriam coragem Eu teria Mas eu fico morrendo De medo Nossa 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 Vamos lá Vamos lá Nossa Eu não pensei Eu pensei que não ia funcionar Mas funcionou Então Tá legal Vou comer até aqui Meu pedaço de pizza Tá Deixa eu sair Que eu não quero mais Senão eu vou ficar tonta Ficar tonta E deixa eu ver Aqui a gente já tava É gente Acho que a gente já viu O mapa inteiro Então eu vou dar reset aqui Pra gente poder se encontrar Todo mundo de novo E gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E eu vou mandar um salve Pra quem tá aqui com a gente Eu não sei se muita gente Acabou saindo Porque eu tô vendo Que parece que tem menos gente Do que tinha no início Mas um salve Pra quem jogou aqui com a gente Mas eu vou mandar um salve Aqui então Pra Alice BR Pra Alice Gamer Pra Aline Que em 5790 Pra Ana Gamer S2 Pro Coração Leal Ou A Coração Leal Pra Gatinha 010408 Isabela Anderlein Maciel Juliana Unicórnia YouTube Kakaruti 5 Malu Paivinha Mania BR1 Mundo da CC3012 Pequena YouTube Pudim Amassado Que saiu Pra Samarmota Pra Samarmota Super Gamer Pra Tutana B12 Ai cada nick difícil E pra Cristina Mineblocks Então um beijão a todos vocês E se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que vocês comentem Hashtag Cookie Pandástico Então esse foi Tchau Tchau Ficou parecido com a Julia Minegirl Eu sei Mas é a convivência De ver os vídeos Fui Tchau 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 O que é isso?